Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, esse likezinho, esse joinha aqui, se inscreve no canal, você que caiu de paraquedas procurando conteúdo de Warframe no YouTube, no Google, achou no meu canal, rapaz, é de graça, é só apertar o sininho, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia aqui, ó, tamo no finalzinho da série, uma série chamada Babyframe, você que tá procurando conteúdo, caindo nesse canal aqui, tamo no episódio 121, 121 capítulos, tamo no finalzinho, finalzinho, gente, você que entrou aqui, era o músculo passando aqui, ó, Deixa eu, deixa eu, além de dar o like, tem um, lá, bem no meu canal aqui no YouTube, aperta no início, vai ter o que? Série Babyframe, você vai aprender a jogar tudo isso aqui, tamo bem no finalzinho, bem no finalzinho, bom, aqui eu vou ensinar a vocês, não fazer o trio, tá, mas sim a farmar o fragmento de Eidolon, vou botar aqui a ESC aqui, ó, em equipamentos, mas você vai entender o que que é o fragmento, e por que que é importante você ter ele, ó, vamos lá, fragmento, fragmento, tá vendo aqui, ó, fragmento de Eidolon, tá vendo, ó, tem o brilhante, radiante, E tem o normalzinho aqui, tá vendo, de sintético, tá vendo, cada um desses, né, vai dropar de um boss diferente ali, tá, e como que você consegue ele? Primeiro, se você tá aqui no capítulo 121, você já vai tá um pouquinho melhor, tá, e pra que que serve? Vamos apertar a ESC aqui, ó, primeiro eu vou mostrar pra que que serve ele, tá, vamos aqui marcar no operador, certo? Vocês, vocês, vocês viram o vídeo anterior, ó, tá vendo aqui, ó, tem um zero ponto de foco, certo? Vocês viram no vídeo anterior, que eu estava ensinando a upar todos com o mesmo tempo, tá, digamos que essa madura aí aqui, ó, tá, que é essa que eu vou fazer trio, tá vendo, aqui, ó, o que acontece, por dia, você ganha 350 mil pontos, certo? Só que você consegue mais ponto, fazendo o que? Essa conversão de foco, o que seria essa conversão de foco? É exatamente isso que eu te ensino pra você, ó, pegar esses fragmentos aqui, ó, tá vendo, ó, tem um radiante, ó, tem um brilhante, radiante e o normalzinho, tá vendo? Aonde você consegue isso daqui, gente? É matando o trio, tá? E vou ensinar aqui, você, ela tá farmando isso aqui com mais tranquilidade, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, 11 isso aqui, certo? Vamos pegar 11 isso aqui, olha só, 275 mil, então aqui eu vou pegar 10 aqui, não, eu só quero 10, eu quero 10. Pena, olha só, vamos pegar, vamos fazer um milhãozinho aqui, vamos converter aqui, ó, só pra você ter uma ideia, ó, olha só, olha quanto eu já tenho aqui, ó, 679, certo? Vamos ver se eu pego um pouco mais, vou pegar, vou deixar só 10 aqui, ó, e como eu tô fazendo bastante, entendeu, vou pegar mais 10 aqui, ó, certo? Olha lá, olha só, olha só quanto eu tenho de foco aqui agora, ó, olha lá, 1 milhão e 329 mil, tá vendo? O que acontece? Vocês percebem que eu tinha 350 mil de foco, certo? Fazendo isso daqui, gente, eu tenho que upar mais foco ainda, tá? Lógico, eu vou ter que agora farmar mais os meus, os meus fragmentos, tá? E o que vale a pena upar aqui, ó, nossa, posso desvincular 1 milhão? Ah, fragmento de rede, brilhante, vou desvincular, vou desvincular isso aqui, ó, por quê? Quando desvincular isso aqui, ó, ela vai servir pra outras escolas, tá? E, ó, tá no máximo, por quê? Olha, por que que isso faz isso aqui, gente, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, olha lá, aumenta a energia para Amps e para o Void Beam em 40%, entendeu? Show, né? E aqui, ó, gente, depois dessa escola vai começar a desvincular aqui, ó, tá? Depois vocês vão perceber aqui, ó, mas isso aqui é pra depois do Baby Frame, não é pra agora, tá? Ah, o que vale a pena aqui eu deixar? Eu posso dizer, isso aqui não vale a pena, ó, consome 30 de energia, ó, isso aqui eu vou desativar pra fazer o trio, tá, gente? Aumenta o dano elemental, vou tirar também aqui, Void Dash dispara uma bola, vou tirar, eu tô upando aqui, ó, aumenta o dano do Void Blast, vou deixar isso aqui, ó. Aqui, ó, interessante, ó, que interessante, o que eu fiz? Essa maneira aqui, tá, gente, que tá bacaninha, se você clicar aqui, gente, você vai gastar lá as Amps, tá? Energia nas Amps, aqui eu tô tirando, ó, como eu vou fazer agora trio, tá? Eu quero fazer essa rotação, tá vendo, ó, aumenta o dano físico, 25%, mas o que é interessante, aumenta a energia da minha Amp, tá vendo? Em 40%, tá? Aqui, aumenta a taxa de regeneração das energias das Amps, interessante, vou aumentar mais um pouquinho aqui, cliquei, ó, tem um mosquito aqui, É um mosquito aqui, tá vendo, ó, então o que acontece? Essa é a linha que eu vou aumentar bastante, tá? Aqui, deixa eu ver, o Void Dash deixa um raço de, aqui, interessante também, tá, mas acabou tudo, meus pontos, tá? Então, esse daqui que eu vou estar montando pra fazer trio, tá? Vou voltar aqui e vou confirmar, show? Que aí, vocês perceberam que eu preciso mais pontos, né? Aonde eu consigo mais pontos? Fazendo trio. Eu vou mostrar aqui no vídeo, ó, deixa eu vir aqui, deixa eu sair pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu vou fazer só um primeiro boss e vamos ver o que vai dropar no primeiro boss, tá? É lógico, vem um pouquinho forte, gente, então o que eu vou fazer? Eu montei aqui uma trinity pra isso, tá, gente, ó, vamos pegar minha trinity aqui, tá? Já tá um pouquinho mais avançado do que um baby frame, mas é isso que tem que fazer. Vamos lá, os mods são esses aqui, se você não tiver, beleza, o primeiro trio, o primeiro boss, você faz, o segundo, o terceiro, você faz apenas um pouquinho, tá? Esse mod aqui é interessante você usar, ó, lá, Vigor Swap, né? Ó, o que ele dá? Quando eu troco de arma de primária pra secundária, eu aumento meu dano em 175%, entendeu? Olha só a tática. Aí, o Adaptation e o Vigor Swap, você consegue fazer na arbitragem, tá, gente? O resto já é uma coisa mais normalzinha. E vai com o Corrosive Project, tá? E com esse aqui, com esse modzinho que eu já ensinei pra você farmar lá na lua, beleza? Aqui pra poder dar um pouco mais vitalidade, tá vendo? Uma armadura, você tá eficiente lá, duração na habilidade, tá? E mais um escudinho aqui, tá? Beleza? Pode até mudar um pouquinho aqui, mas o importante da build seria o Adaptation, o Vigor Swap, tá? E esses dois modzinho aqui. E o Streamline pra dar mais eficiência, tá? Beleza. Aí que vem a parte mais chatinha, que você vai ter que escolher aqui, gente, ó. É a Rubico, tá? Radiação, tá? Pra poder fazer o boss lá, que eu acho interessante também, tá? Ou você pode também tá fazendo com a Lanca. Com a Lanca também aqui, ó. Eu vou tá fazendo aqui, o trio lá, tanto com a Lanca, quanto com a Rubico, tá? Vamos testar primeiro com a Lanca, tá? Sempre assim, ó, tá vendo? Radioativo, tá vendo? Tá? Olha lá, um Hellfire, tá vendo? Um Speed Chamber, 90% de destino, né? Temos aqui um Serration, mais dano. Storm... 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 Stormbringer, sei lá, esse nomezinho aqui, mais dano de rifle, tá vendo? Heavy Caliber, né? Pra dar mais dano. Tudo bem, com precisão. Temos aqui um Vigilante Armaments, né? Pra dar mais tiro, múltiplo, ó. E 10 chances de aprimorar aceitos críticos nas armas primárias. Point Strike, pra dar mais crítico. E temos aqui o Vital Essence, tá? Isso aqui tudo europeu, fazendo as missõezinhas lá, que tá na missão aqui. Já tamo no Baby Frame 121, tá? Aqui, no caso, não precisa nem se preocupar com isso, tá? E aí vem a escola que eu tava mostrando pra vocês, que é a Madurai, tá? Pra gente ter mais essa energia das Amps. Beleza? Show? Então, vamos lá pro lado do trio. Ok? Vou deixar o jogo solo aqui. Opa, deixa eu deixar o jogo solo aqui, ó. Deixa eu sair daqui do jogo. Tá, vamos deixar o jogo solo aqui, ó. Tá aqui solo, tá vendo? Beleza? Onde a gente vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, gente. Você tem que fazer isso aqui, quando você ver que tá ficando a noite. Ó lá, ó lá. Tá vendo? Planície aqui embaixo, ó. Aqui em cantinho, ó. Planície de Eidolon. Noturno em 4 minutos. Então, já vou ir pra... Pra planície, tá? E vamos lá. Para a terra. Ó aqui, insetos. Show? Eu vou fazer... Ó aqui, ocupado. Eu vou fazer o primeiro. O trio. Primeiro. Porque assim, eu aconselho você, assim, montar essa buildzinha aqui. Que ela é show de bola. Pra você tá fazendo ali, sozinho. Até dá pra fazer o trio, gente. Mas vai demorar muito tempo, tá? Então, eu aconselho você fazer só o primeiro, só. Com essa build. E com essa mesma build, você tentar procurar um grupo pra poder fazer com você. Aí você procura um... Pode ser um volt. Você vai querer dois volt e um heros, entendeu? Porque a função da trinite vai ser o quê? Pegar a isca. Vocês vão ver se eu tô jogando. Pegar a isca e manter a isca viva. Como eu vou fazer pra deixar a isca viva? Eu vou apertar o 4. Mas também o mais importante também, gente, é o seguinte, ó. Procura você fazer... Ah, deixa eu sair um pouquinho de setos. Que é um detalhe importante pra você também, tá? Você tem que fazer umas bolachinhas de mana. Porque ali, você não vai conseguir ter mana, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui, gente, ó. Não é o seu inventário. Só perceber que eu tenho bastante isso aqui, ó. Ó lá, gerador de energia de esquadrão, tá vendo? É meio pequeno, tá vendo? Vou reivindicar aqui, ó. Na partida, eu uso geralmente 10 isso aqui, tá? E ele graça polímero e umas coisinhas aqui a mais. Isso também eu vou aproveitar isso aqui, ó. E vou também construir isso. O que eu faço? A lurizinha que a gente vai pegar, que vai armazenar a isca, ela usa esse decodificador também. Pra não ter que ficar ela se esperando. Eu vou apertar o Y direto, tá? Vocês vão ver que eu vou estar pegando uma lurizinha, que é um lugar que pega as iscas. Eu vou clicar nela e já vou apertar o... O Y, tá? Eu vou... Eu vou fazendo nisso. Eu vou trocar essa arma na minha primária aqui. Eu vou trocar essa minha primária aqui. Pera aí. Isso aqui, ó. A deus, que pode ser um cundário, na verdade. Eu vou tirar isso daqui. E vou ir com uma... Pode ser uma Tomb Fire aqui, ó. Vamos pegar aqui uma... Só pra dar um tirinho. Isso aqui, ó. Pensa aqui, ó. E vou usar isso aqui só pra tirar na lurizinha, tá, gente? Tá? Nada mais. Não é... Isso aqui é nem pra fazer muita coisa. É só pra dar um tirinho lá. Vou comprar mais isso aqui lá no nosso... Inseto. Vou comprar mais isso aqui. Vou deixar com 10. Beleza? Vamos voltar lá pro trio, que já tá... Agora já tá noite, né? Eu fiquei aqui. Vamos lá voltar. Opa, pera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o tempo que tem, ó. Vamos lá. E aqui não pode pegar o X. Tem que ser. Deixa eu sair um pouquinho daqui. E aqui, ó. Olha lá. Noturno, hein? Já está de noite. A gente tem 48 minutos pra fazer a missão lá. Ele fala trio, né? Que é matar lá os bichões. Deixa, vamos lá. Vocês vão ver qual que é. Deixa o jogo solo. Porque aí eu vou mostrar passo passo como vocês vão ter que fazer, tá, gente? E o que acontece? Lembra do Vigorswap, né? Vocês vão ver que eu tô com uma arma secundária. E aí eu troco pra primária. E eu tenho uma cadência... Eu vou ter um dano maior. Tá? Ela funciona muito mais com a Rubico, tá? Vou apertar ESC aqui do que com a própria Lanca. Mas vamos lá. ESC. Viagem rápida. Vamos lá com o Konzo. São Konzo aqui. Caçadinha. Lembra? Tá vendo aqui, ó. Eu vou fazer só isso aqui por enquanto. Esse aqui, com essa mesma build, eu posso entrar nesse daqui, tá? E chamo o grupo pra poder fazer comigo, tá? Esse dá muito mais ponto. E também os segmentos são melhores, tá? Mas vamos fazer isso aqui pra vocês verem qual é a mecânica. A mecânica deles é igual, tá? Aqui já muita gente de vocês já tá avançado pra cá, né? Mas esse aqui já é o... Gente, é o penúltimo vídeo do Baby Frame já. É o último vídeo. E eu quero que vocês vão fazer assim. Eu vou fazer trio, arbitragem e também curva. São as três coisas que eu vou fazer muito, porque eu preciso juntar muito recurso. No próximo vídeo eu vou explicar o quanto eu quero, né? De recurso que eu vou juntar pra a próxima série, tá? Bom, tá aqui, ó. Eu vou apertar aqui o Archwing e vou subir primeiro. Bem alto. Olha lá. Ali que tá... Nossa, deu uma travada aqui. Ali que vai tá o meu. Ó, eu tô com a Lanca, certo? Ali que vai aparecer o boss. Certo? Ali, ó. Eu vou marcar ele primeiro, só pra vocês não verem como aparecer. A gente tem tempo, né? Ó, esse aqui é o nosso inimigo, certo? Marcou ele aqui, perto do G, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar três iscas. Vou botar elas no portão, ó. Na verdade, isso aqui são só duas, tá, gente? Vou trocar de arma pra uma secundária. Ó, tá vendo? O que eu vou fazer? Aqui no portão sempre você vai ter assim. Você vai ter isca nesse lado e isca nesse canto, tá? E sempre vai tá aqui, tá, gente? Ó, você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai ter uma isca nesse cantinho aqui. Vamos pegar aqui uma isquinha aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Vai ter uma aqui, ó. E eu tiro nela. Tá vendo, ó. Tirou. Aperto o whip. Eu apertei lá e já foi direto o meu azal, tá? Eu só preciso de duas, tá? Pro primeiro... Eu vou pegar três, pra vocês acostumarem a pegar três, tá? Porque pro primeiro boss é só duas. E você vê por quê, ó. Ah, mas tá ruim. É, bom, mas... Agora, olha só... Aqui, ó. Cadê a outra? Ó, vou pegar. Só pega duas, tá, gente? Pra matar o primeiro boss, tá? E eu vou ver se a porquê que eu peguei três. Bom, vou voltar lá. Você viu que eu tô amarelinha atrás de mim? Escolta, galera. Então, elas vão me seguir, tá? Assim que eu chegar lá. Aqui... Ah, eu não mostrei a imp, né, gente? Desculpa. Quando acabar o vídeo, eu vou mostrar qual que é a imp que eu tô usando, tá? Que é o importante. Tô aqui, ó. Tá? Tô aqui. Com a trinite, tá? Aqui, eu vou pegar o cinco. Tô com a trinite, tá? E vou... Ó. Tacanei, tá vendo? Beleza? Esse é o meu tiro pequenininho. Agora tem o tiro carregado, ó. Tá? Só que assim. Eu não vou derrubar ele agora. Por quê que eu preciso fazer? Eu preciso encher essa lourizinha. Como eu encher a lourizinha? Quando vir os inimigos. Calma aí, tá vendo? Tá tudo amarelinho, tá? Se eu matar ele agora, ou derrubar, que a gente fala, sem eu carregar, eu tenho que matar esses bichos aqui, tá vendo? Quando eu matar esses bichos aqui, é que eles vão encher uma delas pra azul, tá? Ó lá, tá vendo? Vai enchendo, tá? Sempre pega uma só. Qual que é a ideia? Se você estiver em grupo, você pega uma isca dessa, tá? A gente fala um QR, né? Ou um Volt. Ele vai vir aqui e pegar uma isca dessa. E quando ele encher, a Trinity vai voltar aqui com dois, tá? Pra quê? Pra já deixar um pronto pro próximo Vox, se fosse fazer os três, né? Ó, aqui, ó. Aqui, esse é esse resultado de boa. E pra fazer essa missão que eu coloquei lá, que é só pra matar, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, ele só toma dano dentro com a Amp, né, gente? Não adianta você atacar com arma aqui de fogo, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Essa arma não dá dano, tá? Lembra, eu tô usando essa arma aqui, a secundária, pra quando for atacar ele, eu troco o primário pra dar dano, tá? Ó, eu tô fazendo aqui, ó. Eu quero derrubar essa aqui, tá vendo? Pra encher uma delas. Ó, tá vendo? Como eu peguei três, vai demorar um pouquinho mais. Ó, já vai cair o escudo dele, tá vendo? Vai cair o escudo dele. Mas eu não quero derrubar agora, por quê? Se eu derrubar agora... Vou derrubar agora pra vocês verem, pra vocês entenderem, ó. O que vai acontecer. Ó, eu tô com a minha primária aqui, certo? E vou tirar aquele joelho dele, ó. Aquele joelho. Tô com a minha arma secundária. Troquei. Lanca. Ó. Agora, vamos de novo lá, tá? Tá vendo? O que aconteceu? Quando ele caiu aqui, essas lures não estão cheias. O que vai acontecer? Ele vai morrer, mas ele... Se tivesse uma dessas aqui azul, ele ficaria preso aqui. O que vai acontecer agora? Ele vai cair, ó. Ele vai desaparecer. Desapareceu, certo? Ele vai aparecer em outro lugar. O que você faz? Eu vou apertar rapidinho aqui, ó. E vou subir. E vou colocar a mancha azul no mapa. Cadê? 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 Ali, tá vendo? Ali que ele vai fugir, entendeu? Tá, agora eu vou cair de novo aqui. Talvez eu consigo matar essa luresinha aqui, ó. Quando você enche, você não tem esse problema dele fugir, entendeu? Vamos lá de novo aqui, ó. Daqui novamente, tá vendo? Agora sim que eu vou fazer o que? Agora eu vou ficar aqui, ó. Esperar que as luresinhas venham aqui. E vou encher uma dessa aqui, entendeu? Ó. Vamos ver até o mar. Vamos só marcar o joelho dele, que eu vou atacar no outro joelho agora. Aqui lá, tá? Porque assim eu já mostro pra vocês aonde eu vou atacar. E é isso que eu tenho que matar esses bichinhos aqui também, né? Ok. Aí, ó. O que que acontece? Elas vão tomando dano. Quando enquanto não tá tomando dano, eu não aperto o 4, tá? É mais uma ocasião de um reino morrer. Isso aqui, gente, rápido, tá fazendo com 4 pessoas, viu? Tem mais uma aqui, ó. Ó, tá vendo que encheu uma aqui, ó? Encheu, tá vendo? O que agora eu vou fazer? Agora eu vou derrubar ele sem perigo dele fugir, entendeu? Já vou deixar minha arma secundária pronta, entendeu? Primeiro eu vou apertar o F aqui, ó. Vou recarregar a Lanca, ó. Tá? Vou recarregar a Lanca. Vou apertar o F pra deixar a secundária. E vou aqui, ó. Agora eu vou atacando sem dó. E aí eu vou mostrar no final do vídeo quais são as... 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 As entras, viu? Ó, gente, encheu duas, tá vendo? Duas suficientes pra fazer essa televisão, tá, gente? A terceira é só se eu fosse assim... Se eu fosse fazer o... O segundo... O segundo boss... Eu já deixo uma carregada pro próximo, viu? Enquanto eu vou tá atacando ele. Mas assim... É que eu tô de Trinity, né? O certo... Depois eu vou fazer um outro vídeo, mas não é Baby Frame, tá? É de Bolt, tá? Ó, caiu. Tô aqui, ó, com a Trinity, certo? Apertei o 2 e já vou trocar. Ó, já vi como já tirei muito dano? Caiu. Caiu, tá? Ele não vai... Ó, já... 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 Peguei a Rubico, apertei isso aqui e apertei o 5. O que eu fiz? Recarreguei a Lanca, né? Carreguei a Lanca. Já voltei pra arma 2, certo? Pra quê? Pra quando eu derrubar isso aqui, Eu já tá com a segunda carregada, entendeu? Então, tá? Aqui eu acho que vou apertar o 4 uma vez, pra poder... Eu ia matar meu cachorro também, que eu não queria. E aqui é bom se eu... Eu nem vi como se o Chujun, cara, é mais esse. E aqui, gente, uma coisa que é bom se tá sempre na frente dele, tá, gente? É um posicionamento importante aqui, tá? Agora eu vou começar a apelar... E vou tacar ali agora, naquela parte dele, tá? Deixa eu parar de jogar esses progenos dele aqui. Isso aqui, gente, dá pra fazer tão rápido. Você tá com uma conta bem... Com o Volt, né? Porque o Volt aí é outra conversa, tá? Ó, já caiu, tá? Aqui eu voltei com o meu 4-linja, tá? Vou esperar ele dar esses gritos dele aí, ó. Opa. Aqui é o seguinte, ó. Vou mirar ali, tá? Vou apertar o F, troquei arma, cliquei e ataquei. Viu? Ah, pisca é o lado ruim das minhas... Já demorei, ó. Ele vai... Pera aí. Tá com muita pisquinha aqui. Isso aqui, isso aqui também é bom. Vou farmar isso aqui, gente, tá? Se quiser farmar isso aqui, ó. Pera aí. Como eu demorei pra tacar, ele deu uma enchidinha lá, entendeu? Mas o primeiro bolo é até que... Eu vou apertar aqui, ó. Vou recarregar a minha Lanca. Deixar aqui a segunda área. E aqui, ó. E você tá naquele ombro dele, tá? Oxe, pera aí. Porque essa arma aqui também é a minha Lanca. É a minha Lanca de uma Lanca. Aí, o bloco caiu. Agora vim aqui, vou dar um passo pra trás. Aperto o F, miro lá e... Ah, cacete. É ruim isso aqui, né? Cadê? Aí, vai, levanta. Oxe. Vamos lá, vou botar aqui. Vamos lá. Opa, você é brabo, né? Vai lá, eu tô gravando vídeo pra vocês conseguem correr aí. Tá? Aperto o 4 aqui um pouquinho pra ver se não tem nenhuma... Aperto o F, pra voltar pra secundária. E o 5, tá? É que tô olhando pro teclado aqui, porque isso é tão automático. E senão eu acabo esquecendo de falar pra vocês, tá? Vamos lá. Vou deixar a primária primeiro, ó. Tá com a Lanca. Vou apertar o R, pra deixar ela já cheia. Carregando, né? Pulo aqui, pra pegar esse estilo dele aqui. Tá, vou apertar o F pra deixar na secundária. Apertei o 5, agora vou derrubar de novo o bicho, tá? Aí, tem essa parte aqui, ó. O outro ombro, eu quero marcar pra vocês, tá? Geralmente, a gente só nem marca, tá? É meio que automático. E a 30 é o seguinte, gente. Por isso que é bom você vir com mais um amigo. Você viu que, junto com as iscas, né? Ela acaba fazendo o que? Ela acaba me atrapalhando, né? Para de atirar. Aí, caiu. Vamos lá. Posicionei aqui. Aperto o F. Ah! De novo. Mas eu era pra dar um daninho ali. Ó, caiu ali. Agora é o seguinte. Aperto o R de novo. Aperto o F, ó. Pra voltar pra secundária. Agora é o seguinte. Vou dar um tirinho aqui. Como funciona agora, gente? Eu vou atacar na cabeça dele, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei o ponto dele, tá vendo? Você aproveita que você tá aqui, gente. Isso aqui é quase um farm de fragmentos, tá? E também isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá? Vocês vão ver lá. Núcleo de sentientes. Se você quiser só farmar isso, é muito bom pra você estar upando as EMP. Upando os negocinho lá, que vai pedir, né? Ó, minhas... Elas não estão com pouca energia. Opa, eu vou botar pro 5 aqui pra botar pro meu bichinho. Certo, ó. Vai levantar aqui, eu vou me posicionar. Aqui, ó. Vou apertar o F. Troquei pra Lanca e vou mirar nele, ó. Morreu, tá vendo? Demorou um pouco mais do que eu imaginava, mas olha o que bacana aqui, ó. Olha o quanto bichinho tem aqui embaixo, tá vendo? Ó. Mata eles também, entendeu? Tudo isso aqui, porque como tá querendo farmar, tá? É que eu tô com tanta prática com a própria, ó, tá vendo? O fragmento comum, tá vendo? A gente vai passar batando, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é farm, tá? O que a gente vai fazer isso aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é só pra gente farmar, tá vendo? Núcleo de sentimento. Excepcional. Vai tomar alguma coisa aqui pra gente... Tá? E também é o arcane, né gente? Também tem os arcane, tá? Ó. Fragmento de Eitelon, Eitelon, brilhante que eu peguei aqui atrás, tá? Mas aqui no finalzinho eu já mostro qual que foi a nossa farm, tá? Eu tô aproveitando aqui e pegando só as bugilhangas. E o que aconteceu aqui? Por que você viu que eu peguei três, né? Porque eu queria finalizar o vídeo mostrando pra vocês isso aqui, ó. Deixa eu só... Pegar tudo que tem aqui, as bugilhangas, tá? Porque aí no finalzinho a gente consegue mostrar tudo que a gente pegou aqui, tá? O que vai acontecer, gente, ó? Deixa eu matar isso aqui e joga. É lógico, isso aqui é bom pra você ficar com mais prática, né? Bom, pega tudo que tem... Isso aqui é farm, tá? Pegamos o bugilhangas. Vamos lá. Digamos que você fosse continuar... Continuar fazendo o trio. O que você vai fazer? Aqui, gente, aqui, ó. Essa maquininha aqui, certo? Isso aqui, ó. Fez o... Fez? Digamos que eu matei o primeiro boss, que você fosse matar o segundo e o terceiro, certo? Pegou o loot lá, você vai vir aqui, tá? E você vai inserir aqui, tá? Ó lá. Inserir fragmentos, tá vendo? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou fazer o próximo boss, tá? Por que que eu peguei três? A gente chama iscas, né? É, essas iscas é a lourizinha. Por quê? Essa iscazinha, essa iscazinha aqui, eu deixaria aqui, certo? E eu faria o quê? Eu ia estar vindo pra cá, ó. Eu deixaria isso aqui pro Volt, no caso, entendeu? E com a Trinity, eu pegaria mais três aqui. Eu viria aqui, ó. Cadê? Não tá na mesma posição, tá? Pera aí. Porque eu vim tão... Aqui, ó. Deixa eu sair daqui, porque aqui eu fui... Uma rápida nessa aqui, ó. Vai ter sempre uma aqui, ó. Tá vendo? Vai ter sempre essa aqui, aqui no cantinho. Pegou, matou. Tá? Vem aqui, ó. É, tu ir, petaria o iscazinha. Isso, entendeu? Subo, subo, subo. E aqui no final... Aqui vai ter mais duas, tá? Sempre vai ter duas aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem uma aqui e outra ali, entendeu? Ó lá. Mirou. Tacou. Vai lá. Tá vendo, ó. Aperto o Y aqui, ó. Pega o X e Y. Entendeu? Vem aqui na outra aqui, ó. Pega aqui. Porque a função da Trinity seria o quê? Cuidar das iscas, entendeu? Tá lá. Aí o que eu faria? Eu voltaria... Eles já teriam acionado já o outro trio, entendeu? E saíram destruindo o bicho aqui, né? E eu voltaria aqui, ó. Tá? Com o quê? Com as três isquinhas aqui. Tá enxerendo, entendeu? Essa seria a rotação. Beleza, gente? Agora vamos extrair aqui, ó. E vamos ver o que a gente ganhou. E eu quero que vocês façam bastante isso, viu, gente? Porque o Baby Frame... Né? A parte do Baby Frame termina aqui. Né? Fazendo o trio. Tá? Você vai ter que vir... Se você não tiver um amigo, você vem pelo menos fazer essa parte sozinho, tá? Que você vai ganhar o quê? Vamos lá que a gente ganhou. Vamos lá. Vamos lá o nosso loot. Um Arcane. Tá? Legal. Isso aqui se esquece. Aí você vai ganhar um Fragmento Brilhante de... Olha lá. Um Fragmento Brilhante. O Núcleo. E o Fragmento Comum. Entendeu? É lógico que é o seguinte. Se você vir aqui, ó, gente, ó. Não sei se vocês vão ter paciência, mas... Vamos fazer o seguinte. Essa mesma build. Vim, cliquei aqui, certo? Vamos pôr caçada. Ó. 24 minutos. O que você faria? É que você vai ter pouco tempo. Eu clicaria aqui, gente, tá? E faria novamente aqui, ó. Tá? Virei aqui. Se fosse jogar sozinho, tá? Opa, desculpa. Aqui não posso jogar sozinho. Aí você volta pro público. Pera aí. Voltar pro público. Será que eu consigo cancelar essa missão? É. Deixa eu cancelar essa missão aqui, ó. Vou sair de setos e voltar de novo. De qualquer forma eu não bugar. Porque aí você faria dessa maneira. Vai jogar sozinho? Mata o primeiro bicho lá. Ou pode chamar alguns amigos. Ou um, dois. Pra poder pegar aquilo lá. Vou apertar o cheeto aqui, ó. Agora vou voltar. Deixa eu só mostrar o que vocês fariam. No caso. Se fosse... Com pessoas aleatórias. Você pega. Monta a trend. Que assim, a trend é muito bem-vinda nos trios, gente. Porque assim, se você vir ali com uma banshee, com atlas, com kong, com qualquer outra coisa assim, os caras vão xingar e quitar. Entendeu? Então seria mais fácil você vir com a trend, porque você é muito bem-vindo nos grupos, tá? Ó, vou castadinhas e vamos lá. Tril, 25 minutos. Quem sabe? Se tiver um trio aqui a gente faz, tá? Contou com a Lanca? É, posso até mudar a lãca. Vou vir aqui, ó. Aperta ESC. Equipamentos. Inventário. Vamos trocar... Opa, desculpa. Arsenal. Equipamento. Arsenal. Eu vou trocar aqui, ó. Em vez de usar a Lanca. Lembra que você... Eu vou usar o Rubik, tá? Vocês viram a biozinha dela lá. Beleza? Tá aqui, ó. Essa era o Rubik. Show? Ok. Saiu. Tá? Vamos lá. Vamos com o portão de novo. Opa, que eu me entortei aqui. Começa. Que assim... Eu chamei a missão? Já chamei, chamei, chamei. Hum, eu tô atrapalhado aqui. Seguinte. Assim, se você entrar aqui no grupo aqui aleatório, pode vir coisas boas e coisas bizarras, né? Vamos ver. Já peguei... Já entrei com um grupinho. Aí eu vou ver qual que é o grupo. Se for uns caras legais, eu continuo... Pra mostrar pra vocês o que a gente vai... A gente vai tá pegando aqui. Se for uns caras meio bizarro, aí é o que a gente encerra o vídeo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Você tá vendo? São quatro pessoas nativas, né? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Aqui já é o trio, gente, tá? Minha função é aquela mesma coisa que eu fiz com... Concei pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Os caras já... Eles... Nós temos aqui uma proteia, uma wisp e um oberon. O que o cara vem fazer com a proteia no trio? O wisp e oberon? Até que vai. Mas por que o cara vem com a proteia? Gente, é desanimador isso aqui. Não, não dá. Eu nem vou fazer, porque assim... Aqui... Depende de tempo, desculpa. Mas assim... Eu vou abortar a missão aqui. Deixa eu abortar a missão. Vou voltar pra certos. Não, porque tá muito bizarro. Aí o certos vai fazer... Tem que ter um... Tem que ter um volt pra ajudar, entendeu? Alguma coisinha normal. Não uma proteia. Até que a wisp, sabe? Mas pra cá... A wisp, essa é uma configuração horrível. Vai pra mim. Tá, vamo lá. Vamo tentar mais uma aqui, vai. Viagem rápida com os... E tem essas bizarrice, né? Jogo aleatório é isso mesmo, né? Vamo lá. Vamo ver se a gente consegue alguma coisa que não seja... Vamo mais devagarzinho aqui, né? Porque assim... Por que... Qual a utilidade da proteia aqui? Da mana? Fazer o que? Não tem. Não tem nexans. Gente, Volt, Volt, Heros e Trend. Essa configuração eu vou fazer um bom trio, beleza? Volt, Volt, Heros e Trio. Você faz... Suave, tá? Vamo ver o que nós temos aqui, nessa nossa bizarrice. Temos aqui um Chroma, um Atras e uma Invara. Por que o cara vem de Atras fazer... Trio? Oh my God. É, realmente não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Depois eu vou fazer fazer na outra conta, tá? Uma coisa mais legal pra vocês. Que senão vocês vão passar nervoso. Aqui eu ia passar nervoso. Vamo sair daqui. Abortar a missão, tá? Vamo voltar para a minha... Meu Vital, porque... Como eu... Eu Baby Frame 121, eu quero relax. Sem passar nervoso. Tá? Então é o seguinte. Faz daquela maneira que eu gostei pra vocês no vídeo. Bonitinho lá. Pega a Trend. Mata. Beleza? Faz suas coisinhas lá. Chama os amigos. Oh amigo. Fica assim. Oh meu, vamos fazer comigo o trio? Ah, vai de Volt e Heros. 2 Volt, 1 Heros e uma Trend. Faz miséria aqui dentro. Vai por mim, tá? E aí, aquela escola lá. Vamo falar sobre Amps, gente. Sobre Amps. Antes que eu finalizar o vídeo, né? Ask Equipamentos. Inventar. Operador. Inventar. Opa. Opa. Ask. Operador. Aqui, equipamentos. Tá? Eu já tô com uma imp legalzinha. Que é essa imp aqui, gente. Vamos lá. Amp Dan Robson Trio. Tá? Ligação Propa. Tá? Amarra Certos. E a Prisma Replak. Replak. Tá? Se você não tiver, gente. Essa aqui também é uma boa imp também. Essa aqui, ó. Ah... Mata Mosca. Tá bom? Cash. Que essa aqui é mais pra quem tá com a buildzinha lá de... Que não vou pôr muita fatinha, tá? Que é a Prisma Shurek. Sharekson, né? Shareks. Shurek. Shurek. Ligação Shurekson. Shurekson. E a Amarra Junit. Joutini. Beleza? É uma boa imp também, tá, gente? A que vem é a Mote. Mote não vai com ela. É muito ruim, tá? Então, essa aqui é uma imp que dá pra você fazer. Pausando o vídeo ali, tá, gente? Aqui, ó. Prisma, Ligação e Amarra. Beleza? E essa aqui que vocês viram fazendo com o trio. Por quê? Essa aqui tem um tiro carregado. Essa aqui também tem. Mas essa aqui é mais forte, tá? E vamos aqui pro Magno. Ó, o que a gente vai usar aqui, ó. Tamo usando o Magnus. Tá? Vitor. Olha lá. Ao sair a transferência de saúde, tá? Mas. E tô dando também o Lockdown. Pera aí. Opa, desculpa aqui, ó. E também tá usando aqui o Lockdown. Que é mais importante também, tá? Que é legal. Dá pra fazer sem? Dá. Tá? Ó, o Void. Ó lá. Dispara uma mina que agarra ao... Por primeiro boss não vai ter tanta diferença, tá? Você até pode fazer sem nada aqui, tá? Agora, aqui seria interessante isso aqui, ó. Tá? Não é tão difícil montar isso aqui, gente. Tá? Vitor Strike, tá vendo? Ó lá. Ó lá. No acento crítico, mais 20 chances de... 60% de dano crítico durante 4 segundos, tá? Isso aqui é importante, tá? Se vai contar isso aqui, lá na... Se eu me engano, esse aqui não é na Patinha. Esse aqui... Esse aqui é lá no... No cara que... No... Com kills. Aonde que é? Vamos lá. Vitor Strike. Vamos voltar lá um pouquinho? Só pra tirar dúvida. Porque é pouco ponto. Vamos lá. Ask, navegação, tá? Que é pra finalizar isso aqui tudo. Vamos lá. Voltar insetos. Vamos no calmo, tá? Se tivesse um time bacana ali, eu tinha... Eu ia continuar lá fazendo trio, mas... Não é... Eu ia passar a primeira parte e ia passar nervoso. A segunda, ia passar raiva só. Então, a gente... É momento zen. Baby Femme tá no final, tá? Vou apertar Ask aqui. Ó, Ask. Viagem rápida e vamos falar com... Onko Kill. Certo? Aperta os cinco aqui, ó. Tô com o operador. Show. E você vai tá comprando partes deles aqui, tá, gente? Show. Aqui você vai contar a Imp. Show a mercadoria aqui. Você vai trocar uma ideia aqui. Essa aqui, né? Que eu tava fazendo. Shadow. Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Vitor Shadow. Beleza? E tem um Ghost também que eu comprei já, ó. Tá vendo? Eu tenho uma coisa pra brincar também aqui, ó. Ah, não. Desculpa. Esse que eu comprei, esse que eu comprei. Tá? Tem o Shadow. E tem o Strike, tá? Beleza? Eu comprei esse aqui, ó. E eu tô com 110 mil. Como ele custa só 5 mil, tá vendo? Aqui é o Ghost, ó. No Headshot, mais 40 chances de... 40 chances de status. Isso aqui é interessante, ó. Vou comprar aqui mais um pouquinho, ó. Você vai ver. Pode comprar 10, tá vendo? Mas eu vou manter aqui. Não vou gastar agora, não. Calma. Sem ganância, tá? Então aqui, ó. Você pode ver que tem todas as partes que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem de aqui, tá vendo? Aquela parte da Junte. Deixa eu ver. Cadê a Junte? Junte, 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 Junte. Hum, hum, hum. Deixa eu montar aqui. Deixa eu montar uma Imp. Que tem que começar a trocar na Imp aqui, ó. Vou fazer uma montagem de Imp. Vamos lá. Aqui é só pra poder ter uma ideia. Vamos lá. Você pode pegar aqui uma... Uma glamour também legal. Mas aquele lado do outro, do outro, né? É... Raplaque. Raplaque. Essa aqui é legal, ó. Dá pra se montar nesse... 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 Nesse Onco aqui. O que mais temos aqui? Xarex Onco também dá pra apontar aqui. E essa Marra... A Junte que eu falei, né? Ó, essa aqui, ó. Tá? Pra quem não tem... Quem não tem a patinha, essa aqui é uma boa Impzinha. Beleza, gente? Isso aqui você vai tá brincando, fazendo o trio. Pelo menos aquela primeira parte. Beleza? Beleza! Então, deixa o likezinho e o joinha. Estamos na reta final, no final, no final. O Baby Frame tá escavando, gente. Infelizmente, o Baby Frame tá acabando. Então, no próximo vídeo, eu vou... Ele vai ser o vídeo que vai mostrar, assim, o que eu vou fazer, né? Durante o último vídeo do Baby Frame. Vai ter uma live despedida do Baby Frame, né? Que vai ser amanhã. Mas o próximo vídeo é pra mostrar pra vocês, que é o vídeo de amanhã, né? Pra mostrar o que eu vou fazer durante esse mês, um mês e pouquinho. Que eu vou tá... Não vai ser mais o Baby Frame, né? Vai ser outra série. Mas o que eu vou tá fazendo nessa temporada. Nessa pausa de temporada, tá? Entre uma temporada e outra. Entre uma série e outra. Falou, pessoal? Deixa o likezinho, o joinha e até amanhã, gente. Valeu! E like no vídeo.